Sim. Tem algum problema? Não. Para amanhã, quero que vocês façam todos os problemas de 1 a 10 na página 18. Ei, qual é a desse cara? Ele vai matar a gente. Não se preocupe com ele. É claro que ele era durão, mas eu não estava preocupado. Bem, vamos almoçar. Sem querer me gabar, eu era um menino brilhante comparado com a concorrência. Wayne, como foi seu primeiro dia no colegial? De Wayne, isso era tudo que meus pais podiam esperar. Comigo, as expectativas eram um pouco maiores. Bom, eu tive um bom dia. Inglês, francês, matemática. Vamos encarar os fatos. Eles tinham orgulho de mim. Acho que era o que eles normalmente esperavam. Bom, eu vou ver a Dolores. Wayne, espere um pouco. Não em dia de aula. Nesta família a gente faz lição de casa em dia de aula. Bom, e quanto a ele? O que é que tem ele? Ah, ele não está fazendo lição de casa. Não se preocupe com ele. Quando tirar as notas do Kevin, a gente conversa. Certo, às vezes era um pouco constrangedor. Mas não é assim como se não houvesse responsabilidades. E não era uma má ideia rachar um pouco. Começar o ano com um A. Ou talvez B. Ou B mais, quem sabe. D. Esses são os resultados da chamada. D. Foi horrível. Eu nunca tinha tirado um D. Nem mesmo em caligrafia. Para fazer em casa, problemas 15 a 25 da página 20. Só podia haver uma explicação. Devia ter algum erro. Vamos almoçar agora? Daqui a pouco. Eu tenho que falar com o Collis. Certo, mas se apresse. Estou esperando. Era preciso ter muito tato para lidar com essa situação. Oi. Afinal de contas, o cara era um ser humano. Sim. Vamos deixar a teoria de lado. Eu tenho uma pergunta sobre a minha prova. Sim. É sobre a nota.